Tá vendo aquele gatinho ali, ó? Marquei encontro com ele na internet. Pelo jeito é mais bonito ainda. Acho que eu consegui a sorte grande. Bem-vindo, meu Deus. Tô filmando pra as amigas, velho. Oi, Jéssica. Oiê, tudo bem? Meu que gato, hein? Você também é lindo. Entra aqui, vamos. Ó, demorou. Calor, hein, seu louco. É demais. Partiu? Partiu. Vamos. E aí, o que você gosta de fazer? Olha, nesse calão é bom tomar um copão, né? É? Ah, eu também gosto. Vamos lá. Vamos, vou lá buscar. Vamos aqui perto, vou te levar lá. Opa, delícia, demorou, pô. Cheguei. Você pega lá pra nós, aqui, ó. Pego, demorou. Então você vai ter que pagar dessa vez, esqueci o meu cartão. Você tá de brincadeira. Por quê? É o seu golpinho que você faz de internet? Por quê? Como assim, primeiro encontro, você não traz nem dinheiro? Meu.